Bom, o que temos aqui? Um recipiente de 1 litro contém 1,2 mol de monóxido de carbono, 1,5 mol de hidrogênio e 2 mol de metanol. Como a pressão total se altera na medida em que o sistema atinge o equilíbrio em temperatura constante? Então, nós temos aqui monóxido de carbono gasoso mais 2 hidrogênio gasoso, dando aí metanol, que é uma reação reversível. Essa reação tem uma constante de equilíbrio de 14,5. Então, como é que nós vamos saber como a pressão se altera na medida em que esse sistema atinge o equilíbrio em temperatura constante? Nós vamos, então, dividir esse pensamento em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tentar ver se a reação está ou não em equilíbrio, usando o coeficiente da reação, que é o Qc. Para isso, a gente vai dividir a concentração do metanol pela concentração do monóxido de carbono multiplicado pelo hidrogênio. Então, nós temos aqui o metanol dividido pelo hidrogênio ao quadrado, certo? Que é o coeficiente estequiométrico dele aqui, multiplicado pela concentração do monóxido de carbono. Como que nós vamos chegar a esses valores? A gente vai chegar a partir do volume do recipiente. Esse volume, a gente está vendo aqui que é de 1 litro, então, nós estamos dividindo tudo por 1. Então, com isso, a gente vai chegar aos valores iniciais, que é de 1,2 molar para o monóxido de carbono, 1,5 molar para o hidrogênio e 2 molar para o metanol. Então, agora a gente pode ver isso na fórmula. Nós vamos ter, então, o 2, que vai dividir, vai ser dividido aqui, 1,5 ao quadrado multiplicado por 1,2. 1,5 ao quadrado é 2,25, multiplicado por 1,2 nós temos aí 2,7, 2,7, então, é pelo que nós dividiremos 2. Então, 2 dividido por 2,7 é 0,74, 0,74. Isso daqui, então, este valor do coeficiente da reação é diferente da constante de equilíbrio, né? Então, vamos frisar isso aqui, né? Vamos frisar que isso aqui é diferente da constante de equilíbrio. Então, se isso é diferente, se o nosso coeficiente da reação é diferente da constante de equilíbrio, então, a nossa reação não está em equilíbrio. Se ela não está em equilíbrio, significa que a pressão, então, vai se alterar até que atinja o equilíbrio. Com isso, a gente parte para o segundo momento do nosso pensamento, que é, partindo da ideia de que o coeficiente da reação é menor, então, do que a constante de equilíbrio, vamos ter que ver como as concentrações vão, então, mudar nessa situação. A gente talvez consiga enxergar isso um pouco melhor se a gente colocar isso em uma linha numérica. Nessa linha numérica, temos os valores de quê? Quando ele é zero, nós favorecemos os reagentes. E quando ele tem um valor infinitamente grande, nós favorecemos os produtos. no meio, nós vamos ter aí todos os valores possíveis do nosso quê, né? Então, temos aqui os valores possíveis de quê? Nós vimos aqui que o nosso Q é de 0,74, então, ele deve estar em algum lugar por aqui. e a nossa constante de equilíbrio é de 14, né? Então, talvez ela esteja por aqui. O que vai acontecer é que, para alcançar o equilíbrio, as concentrações vão mudar para o mais próximo aqui dos valores da constante de equilíbrio. Então, se olharmos para o balanceamento da reação, ela vai, então, favorecer os produtos. Vou destacar aqui. Então, ela vai favorecer aqui, esse lado da reação. Então, agora a gente pode pensar como a mudança em favor dos produtos vai mudar a pressão total. Sabemos que a pressão está relacionada com a quantidade de mols que há em um sistema gasoso. E se estamos mudando em favor desse lado aqui, nós estamos favorecendo o lado que tem menos moléculas gasosas. Então, se temos 1 mol aqui e começamos também com 3 mols aqui, nós estamos favorecendo esse lado da reação, que é o lado que tem menos moléculas. Isso significa que, se estamos mudando em favor dos produtos, estamos diminuindo o número de moléculas gasosas no sistema. E isso, então, vai reduzir a pressão do sistema. Com isso, a gente pode pensar, então, na nossa resposta, que é de que a pressão total diminui na busca pelo equilíbrio nessa situação em temperatura constante. Isso porque o coeficiente de reação é menor do que a constante de equilíbrio nesse sistema aqui.